Olá, amores! Bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Letícia Oliveira, quero te ajudar com o vídeo de hoje. Quero falar para as mulheres que são baixinhas de corpo triângulo invertido. Roupas para as baixinhas que têm um corpo triângulo invertido. E aí, pra você que não é de casa, meu manequim Maria Antunieta, vou exemplificar nela pra ajudar você a entender algumas coisinhas sendo baixinha com corpo triângulo invertido. Gostaram do tema? Deixa um joinha, só fortalece o canal. Você que acabou de me descobrir, menina, não deixa de se inscrever não. Ativa as notificações e olha, eu espero todas vocês lá no meu Instagram. Tá aqui, ó, arroba leoliveiracruz. Primeiro exemplo. Le, eu tenho corpo triângulo invertido, sou baixinha, quero usar uma peça diferente da outra. Cintura alta é minha primeira dica. Ou um look monocromático. Monocromático idêntico, tipo saia preta e blusa preta. Ou blusa preta e saia cinza. Ou, sabe? Ou rosa com uma tonalidade de rosa em cima mais escura. Um tom sobretom. Neste caso aqui, eu deixei a camiseta de propósito, bem básica. Porque a nossa intenção é não chamar a atenção pra parte de cima do seu corpo. Vocês concordam comigo? Esse decote V tá um pouco profundo. Eu indico um decote um pouco mais acima. Para quem tem corpo triângulo invertido, mas pode usar decote V. E aí, eu deixei a cor chamativa pra parte de baixo. E é onde a gente precisa fazer, ou melhor, chamar a atenção. Olha que legal. Você pode usar, sim, de cor diferente, mas cintura alta. Segundo. Se for saia midi, abaixo do seu joelho. Dois dedos no máximo. Pra não te achatar visualmente. Se for saia longa, que cubra o calçado. Mas não arraste no chão. De preferência, um longo com volume, tá, gente? Porque a nossa intenção é chamar a atenção pra cá, beleza? Mas, Lê, pode ser uma saia evazer uma cor chamativa na parte de baixo? Pode. Porque é tirar o foco daqui e botar o foco aqui. O importante é que seja de cintura alta. Se você tiver que usar o midi na canela, coloca um salto alto pra ficar mais alta. Mas podemos, aliás, vocês de corpo triângulo invertido, pode usar cores diferentes com essas dicas que eu estou dando. Pode ser aqui uma calça pantalona. Pode ser aqui um jeans pantalona também. Quanto mais amplo lá embaixo, melhor. E outra coisa, calça pantalona e também um jeans pantalona, né? Alonga baixinha visualmente. Sempre lembrando, se for usar sem salto, não deixe a barra arrastar no chão. Agora eu quero dar um outro exemplo pra vocês com uma saia escura. Aliás, estampada. Pronto. Ela é uma saia perfeita pra quem é corpo triângulo invertido. Porque quanto mais godê, quanto mais volume na parte de baixo, a estampa chamativa na parte de baixo, é melhor pra você que tem corpo triângulo invertido. A nossa intenção é tirar o olhar daqui de cima. Criar linha na vertical de preferência e não na horizontal, já que os seus ombros já é uma linha na horizontal. Vocês concordam comigo? Então, a gente quer tirar o olhar daqui e colocar aqui embaixo. Então, uma saia, um fundo escuro pra fazer parzinho de propósito, porque você é baixinha. Dê preferência sempre, gente, pro fundo da estampa combinar com a blusa. Eu ainda deixei a parte de cima no escuro, mas pode ser, gente, um marrom, pode ser um caramelo, pode ser um verde militar. E a parte de baixo é que chama a atenção. Lê, eu quero usar um macacão. Macacão de manga, normal, ou de, por exemplo, três dedos de alça grossa. E macacão pantalona, de preferência, porque as pernas chamarão a atenção. Beleza, gente? Então, é muito importante você focar no seguinte. Estampa chamativa na parte de baixo. O fundo da estampa brinca com a blusa. Lê, se for um fundo branco, e eu quero colocar o branco na parte de cima, coloca o branco. Mas com a saia ou a calça mais ampla, que chama a atenção pra parte de baixo. Não tem problema. Aliás, provavelmente a estampa com fundo branco deve ser uma estampa muito bonita, correto? Então, a estampa vai chamar a atenção. Mesmo que você coloque branco, mas um branco sequinho aqui em cima, viu, gente? Sem ombreira, sem babado, sem pedraria demais. Você pode usar colar, claro que você pode, trazendo a linha pra vertical, sem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é, baixinha, cintura alta, look monocromático, chamando a atenção pra parte de baixo. Poderia ser uma pantalona floral? Poderia, ok? Aí, o que que acontece? A pantalona tem as pernas amplas, tem uma estampa que chama a atenção também, e tira a atenção dessa zona, sabe? Da parte superior do seu corpo. A nossa intenção é aparecer, ou melhor, é aparecer o corpo, se aproximar o máximo que der, do número oito, que é o corpo ampulheta, ok? E aí, entra uma dúvida. Posso usar manga bufante, Leia? Vocês podem. Por exemplo, aqui poderia ser uma manga bufante preta? Poderia. Uma manga bufante um pouco mais contida, não usa aquela muito armada, não. Usa mais contida. Mas se ainda assim você quer armada, arma aqui embaixo também. Por que, Leia? Pra dar equilíbrio. Aqui vai estar armado, aqui também, aqui vai estar fininho, e aí você forma o oito. Que, teoricamente, dentro da consultoria de imagem, é o corpo que temos que imitar. É o corpo ideal. Mas nem é sempre, né, gente? Nós sabemos disso, nós somos mulheres, né? Mas, enfim, ótimo. Volume aqui, volume aqui, acabou. Você terá o número oito. Não pode ficar reto aqui. Tem que marcar a cintura. Sim, corpo triângulo invertido baixinha. Pode usar manga bufante, desde que equilibre aqui embaixo. Lembrando, monocromático, gente. Cintura alta. Então, eu quis vir dar um pouco essa... É quase uma introdução, gente. Porque é um assunto muito vasto. Tem várias dicas que eu posso dar pras baixinhas de corpo triângulo invertido. Como, por exemplo, você quer usar uma calça skinny, você vai ter que usar um casaco acinturado. Ele vai marcar a sua cintura e vai abrir em A. O A, lá embaixo, chama a atenção e tira a atenção da parte de cima. Um blazer que marca a cintura e abre em A. Esse A aqui embaixo, chama a atenção, tira a atenção da parte de cima. Lembrando, o casaco, o blazer pra baixinha não é o alongado. É o que termina quase um pouco acima do bumbum. Pode ser ir no máximo, em cima do bumbum, no máximo. Porque o alongado, ele passa o bumbum. Ele é bem compridinho. Então, o interessante é você focar nessas pequenas dicas. Coloque em prática. Dá uma olhada em vídeo pra baixinha que tem aqui no canal. Outras dicas que você pode colocar em prática lembrando do seu corpo triângulo invertido, que é o que eu estou falando hoje. Beijo! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau!